O poeta pena Quando cai o pano e o pano cai Um sorriso por ingresso Falta assunto, falta acesso Talento traduzido em cédula E a cédula tromba, a cédula mãe solteira O poeta pena Quando cai o pano e o pano cai Acordes em oferta Cordel em promoção A prosa presa em papel de bala Música rara em liquidação E quando o nó cegar Deixa desatar em nós Solta a prosa presa Luz acesa Já se dorme um sol em mim menor Sinto que sei que sou um tanto bem maior Sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior